E agora nós vamos com o repórter Douglas Magalhães, que vai trazer pra gente as ocorrências das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. Com você, Douglas. Amigos telespectadores do Tolerância Zero, quatro corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal. Felipe Iapuna dos Santos, 13 anos de idade, vítima de afogamento no Rio São Francisco, no trecho da cidade de Ilha das Flores. Lucivane dos Santos, 41 anos de idade, morte a esclarecer lá no povoado Alagadiço, município de Frei Paulo. Corpo de um homem sem identificação, causa a morte desconhecida, bairro Santa Maria, em Aracaju. E Helena Maria da Conceição, 59 anos de idade, lá no bairro Santa Maria. Portanto, quatro corpos registrados pelo IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.